Gente, tô na segunda parte do vlog E eu tô assistindo Totalmente Totalmente demais, gente E daqui a pouquinho Eu vou comer Eu vou papar É, gente Então, por enquanto, eu tô esperando Assistindo, ó Totalmente Pera Totalmente demais, tá? Gente, é porque vocês não conseguem ver Mas é totalmente demais Eu até fiz a musiquinha A musiquinha bonitinha Dinha, dinha, dinha Enfim, gente É, pois é É, pois é Ei, gente Eu vou mostrar pra vocês Qual é a minha comidinha O que que eu tô comendo E Olha, gente Tô comendo uma carninha de porco Arroz, feijão, batatinha E coisinha com milho E depois eu volto Tchau, vou comer Oi, gente Eu já terminei de comer Milho Milho Minho Pronto Pronto. É? Vamos pegar o pico pra dentro. Como é que você tá? Bem. Bem. Tá, se você tá abrindo, vai acontecer uma dobra só. Tá, essa? Tá. Então eu tô sossegado. Olha a arrumação da minha atriz. Isso aqui vai me cortar, né, mamãe? É, mas tem que ser nessa vasilha? Ah, não tem nada que a vasilha que eu peguei aqui. Voltei. Vou fazer não, vou tirar a água da geladeira. Milho. Milho sem gosto. Enfim, gente. Eu vou terminar de comer, porque não vai ter muito jeito pra mim ainda. Esse comer. É segurar a câmera, porque senão a qualidade ficaria perto. Se cima... Não conseguiu. Gente, mas eu vou dar uma pausa. Daqui a pouco eu volto. Gente, tô quase semelhinho mesmo. É meu delícia. Até daqui a pouco. Gente, tô de volta. Tô de volta. Tô de volta. Tô de volta, volta, volta. Olha vocês lá atrás, gente. Oi. Agora, ó. Imagina, eu tô tirando uma pausa aqui, ó. Ó vocês lá atrás. Ó, gente. Vocês tão vendo o pau do céu? Pois é. Dá oi, papai. Oi, Marisa. Aqui na câmera, papai. Papai, abaixa. Não, Betê. Tem que baixar o telefone aqui, assim, ó. Oi. Desculpa. É o papai me ensinando. Agora eu vou assistir um pouquinho de televisão. Por mais que não tenha nada pra assistir. Depois eu vou desligar. É. Ai, é tão linda essa música. Eu vou ficar assistindo, gente. Daqui a pouco eu volto pra, infelizmente, se despedir de vocês. Eu vou ter que se despedir. Não é agora, viu? Tchau, tchau e até já já. Gente, tá tão legal. Mas tão legal. Mas, infelizmente, ó. Eu não posso mais... Nada. Eu não posso mais gentificar. Porque senão o vídeo vai estar no YouTube, no YouTube, no Brasil. Sei que tá. Não sei que for vídeo de uma hora. Não é. É a segunda parte do vlog, então... Beijinhos. Tchau. Tchau.